Nossa Nossa Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vão que mando Delícia Delícia Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ei, 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 ei Vamos comigo, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E faço uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem? Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu? Se eu te pego Viu? 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 Um sábado Viu? 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 E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego